É o DJ Brian da CS, caralho, moleque é brabo de verdade, tá? DJs é S7, réu, réu, brabo da putaria, réu, réu, brabo da putaria Vou no chão, fico de quatro, vou de quatro, vou de quatro Vou sentando, vou sentando, vou sentando e rebolando Vou sentando, vou sentando, vou sentando e rebolando Eu tô me revolando Bota na chota, bota na buceta sim Bota, 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 bota Eu tô me revolando É o DJ Brail da VS, caralho Moleque é brabo de verdade, tá? DJs é SS7 Réu, réu brabo da putaria Réu, réu brabo da putaria Vou no chão, fico de quatro, vou de quatro, vou de quatro Vou sentando, vou sentando, vou sentando e rebolando Bota na chota, bota, bota, na buceta sim Bota, 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 bota Por favor, por favor, por favor Por favor, por favor